CINEMA COM FLÁVIA GUERRA De voltar também, eu estar com vocês no estúdio Tenho saudade Pois é né Flávia, ainda de forma virtual E é mais do que necessário Esse momento Essa hora de respiração aqui De dar aquela suspirada Diante do noticiário pesado De uma tristeza total Mas Flávia Não sei se é percepção minha, mas de um tempo pra cá A gente vem numa Leva muito interessante De bons documentários E você vai começar Falando de um deles É isso aí Coutinho, acho que não é impressão não Acho que é total Uma ideia bem real do que está acontecendo Na sua ausência A gente comentou aqui, Festival de Cinema de Berlim Dos três filmes principais Um era documentário O Oscar desse ano Tem um documentário, Romeno Collective Que depois eu falo dele A melhor filme internacional e a melhor documentário Tem um documentário concorrendo numa categoria Que em geral Só ficções Entram Eu acho que é porque esse mundo Coutinho É muito interessante Está muito interessante Apesar de muito dramático Então cada vez mais As pessoas fazem mais documentários Cada vez mais criativos E o que eu começo hoje destacando Gente Está facinho de achar Está na Netflix Se chama Creep Camp Creep da palavra em inglês Creepy Que é o esquisito O estranho Que vem cheio aí de preconceitos Mas o filme é justamente o oposto É sobre um acampamento E o intertítulo aqui no Brasil É a revolução pela inclusão É um acampamento nos anos 70 Pensa aquele movimento hippie Movimento pelos direitos civis De todo mundo Inclusive negros e mulheres E também as pessoas com deficiência Então todas as pessoas que se sentiam Hoje a gente usa essa palavra Subrepresentadas Com seus direitos não respeitados Se uniram muito nessa década Que foi de muito avanço E esse filme é o que? Eles não só lutaram muito Pelos seus direitos Como fizeram um acampamento Coutinho Que é o Creep Camp É esse camping Para as pessoas com deficiências E de várias naturezas E aí o filme fala na verdade De poder De poder ser feliz Foi premiado no Festival de Sundance Um dos principais festivais De cinema independente do mundo E está aí Na categoria do melhor filme De documentário no Oscar E eu sou muito fã do Creep Camp E esse é um daqueles Gente, não sei se vocês têm Acontece isso com vocês Vocês nunca veem esse tipo de filme Às vezes quando abrem assim Os aplicativos de vários aí De filmes Não só a Netflix Às vezes eu brinco Que o algoritmo esconde Então eu trago aqui Mostrando bem Quebra lá essa lógica do algoritmo Procura o Creep Camp Porque é um filme lindo Emocionante Você vai sair muito feliz E assim inspirado Que eu acho que é o que a gente Está precisando muito A gente está precisando De inspiração Para lutar Pelo que a gente acredita Ô Flávia Não tem a dúvida Desculpa, Coutinho Te cortei Não, não Só para concordar Com a Flávia Que a gente está precisando De muita inspiração Com certeza Diga lá, Gabi É, as artes Que estão nos salvando Daí que vem A nossa inspiração Muitas vezes Ainda bem Ô Flávia E a gente tem falado Aqui de mostras De festivais De eventos Do cinema Que tem se adaptado Para esses tempos E tem mais eventos Vindo por aí, né? Tem sim É a fase São Paulo Da mostra de cinema De Tiradentes Porque ela acontece Todo ano lá em Tiradentes Cidade maravilhosa De Minas Que eu sou muito apaixonada E é tudo gratuito lá Então quando ela vem Para São Paulo Ela ocupa o Cine Sesc Em São Paulo E aí também É tudo gratuito Tem performances Tem shows Tem debates As sessões E aí tudo Como você disse Gabi Foi para o online Por que eu destaco? Não só porque eu adoro A mostra de Tiradentes Mas porque é gratuito Então a gente também Está precisando De opção gratuita É sempre bom Ter opções gratuitas Para sair também De novo do comum E coisa que a gente Não iria Para ir para Tiradentes Quem consegue em geral Essa mostra está Para o Brasil inteiro Então é Mostra de Tiradentes .com.br Ou Sescsp.org Barra Mostra Tiradentes A programação linda 24 filmes 13 longas metragens Que já vem aí Também selecionados E hoje Por exemplo Tem a pré-estreia À noite Às 8 Na quinta-feira Do filme Que venceu A mostra Aurora Que é a principal De Tiradentes Do ano passado Que se chama A Sucena De um diretor baiano Chamado Isaac Donato E conta a história De uma senhora Que é a dona Guilmar Ela não é a Sucena E não vou ficar Dando spoiler aqui Da trama Ele chama esse filme De um documentário Suspense Olha só como O documentário Está inovando Coutinho E é uma senhora De 67 anos Que desde sempre Comemora Todo ano O aniversário De 7 anos dela Ela todo ano Faz 7 anos E ganha boneca Ganha brinquedo Ela faz todo O que a gente chama De uma fabulação Dessa infância dela Cria um personagem Cria uma história Para ela Então assim É uma super personagem Real E eu brinco sempre Coutinho Tem horas Que a realidade A gente aqui no Brasil Sabe muito bem Dá uma pirueta Em muitas ficções Por aí Então esse filme Que tem suspense Tem essa personagem Incrível Ganhou o Festival de Tiradentes Eu deixo aqui essa dica Fica até dia 21 Online É só entrar e assistir Gente É só entrar e ser feliz Que a gente também quer Né Ah A gente precisa A gente precisa Flávia Guerra Sempre às quintas-feiras Conversando com a gente Ao vivo Aqui no Band News Em alta frequência Bom final de semana Para você Muitos filmes Muitos documentários E até semana que vem Beijo Flávia Até semana que vem Muito cinema em casa Para vocês Gente Tchau Tchau Tchau